Vocês me enviaram cinco perguntas e eu trago aqui cinco respostas sobre fundos imobiliários para vocês. Primeira pergunta é, vale a pena aportar em fundos imobiliários de papel atrelados ao CDI, sendo que a Selic segue em tendência de cair ainda mais? Então a gente estava ali em quase 14% da Selic, lembrando que quando a gente fala de Selic, CDI são números muito próximos e são números atrelados, então conforme a Selic cai, o CDI cai junto. Então a gente estava lá em quase 14% e a gente vem reduzindo um pouquinho, sendo que a gente já tem ali uma certa previsibilidade de que deve continuar caindo ainda mais. Será que faz sentido eu continuar investindo em um fundo de papel atrelado ao CDI, sabendo que ele vai continuar caindo? Bom, a gente tem que entender que o cenário econômico está sempre em mudança, e toda vez que algo muda no cenário econômico, a gente tem que adaptar as nossas bases aqui de análise para entender se o investimento ainda vale a pena ou não. Apesar da Selic estar em queda, ela continua em um patamar alto, e ela deve continuar em um patamar alto por mais algum tempo. Então entenda que o rendimento desses fundos pode ser que caiam, mas ainda devem permanecer em um patamar mais alto, pelo menos aqui no curto prazo. Se você olhar os de IPCA, você vai ver que eles já caíram também, porque a Selic existe principalmente para controlar a inflação, que é o IPCA no nosso caso aqui. Então se a Selic subiu para controlar o IPCA, que estava alto, o IPCA caiu, a Selic tem que cair. Você vê que os dois vão meio que não andando juntos, mas eles se influenciam. Isso quer dizer então que, beleza, tivemos as nossas quedas aqui dos fundos atrelados ao IPCA, agora a gente tem uma queda dos atrelados ao CDI, mas não é uma queda que acontece do dia para a noite. Então vale a pena? Olhando de uma forma geral para esse tipo de investimento, ele vai continuar sendo um investimento totalmente válido. É só importante você entender a dinâmica ali do CDI e da Selic, que os rendimentos podem vir a cair no curto prazo, mas devem ali, eu estou especulando aqui, devem continuar em um patamar ainda atrativo, ou ainda em um patamar que faça sentido para o nosso panorama ali daquele momento. Mas tem um ponto importante que você precisa saber, caso você opte por investir em um fundo de CDI, ou um outro de IPCA, ou um outro que seja até um híbrido. Entenda bem que todos são atrelados a algum tipo de indexador, e esses indexadores mudam. Então em alguns momentos pode ser que você receba muito mais, porque esses indexadores estão mais altos, e em alguns momentos você pode receber menos, porque eles estão lá embaixo. Mas tudo isso faz parte do comportamento, da característica dos fundos imobiliários de papel. De toda forma, os atrelados especificamente ou exclusivamente em CDI são poucos, são pouquíssimas opções, a maioria ou é híbrida ou é atrelada à inflação. Exclusivo de CDI são poucas opções. Então vamos para a segunda pergunta. Você acha que algum setor de fundo imobiliário possa ficar saturado? Olha, se você pegar pelo tamanho do Brasil, ou tamanho das cidades que os fundos imobiliários costumam ir, eu acho difícil ter um setor saturado. Porém, a gente pode ter talvez um perfil de imóvel que possa ficar saturado. Eu vou traduzir o saturado aqui pelo jeito que eu estou interpretando, que é quando o fundo imobiliário faz a aquisição dos imóveis e não tem mais o que comprar, não tem mais aonde fazer negócio naquele setor específico. Então, eu acredito que, primeiro, de uma forma ampla, acho muito difícil saturar, mas, no segundo ponto aqui, existem alguns tipos de fundos específicos, que buscam imóveis bem específicos, que esses podem ficar um pouco mais escassos. Não quer dizer saturado, mas escasso. Então vou dar um exemplo aqui. Lages, ou seja, escritórios, e também vou colocar um pouco de galpão aqui, esses dois tipos de imóveis, mas, especificamente, para aqueles que buscam ficar bem dentro da cidade de São Paulo de altíssima qualidade, os imóveis de altíssima qualidade. Esses, por questão de espaço, por questão de não ter necessariamente, ou talvez não ter, dependendo da região, onde mais construir, esses podem ser que não tenha mais opção. Então, a partir do momento que o fundo imobiliário compra todos, hipoteticamente aqui falando, não tem mais o que comprar. Ou, a partir do momento que o fundo imobiliário comprou o que dava para comprar e o resto que tem lá de imóveis que poderiam ser adquiridos, eles não estão à venda, novamente, não tem muito o que fazer. Então, talvez, alguns nichos de mercado possam ficar, entre aspas, saturados. Acho que talvez saturados, eu falei aqui saturados por conta da pergunta, mas talvez o melhor seria ter uma escassez maior, ter uma dificuldade de aumentar o portfólio em alguns nichos específicos, porque eles são bem específicos mesmo. Então, galpões dentro da cidade de São Paulo, bem dentro da cidade de São Paulo, e também que sejam de altíssima qualidade, prédios corporativos, lajes, grandes prédios comerciais, também nesse sentido de bem localizados, bem dentro da cidade de São Paulo, também podem ser mais difíceis de serem adquiridos. Talvez até shopping. Shopping, talvez aqueles bem, bem localizados, são mais difíceis de serem adquiridos. Então, acho que, até voltando aqui para resumir um pouco essa pergunta, saturado, do jeito que a pergunta foi feita, acho que não. Não vejo isso como uma possibilidade. Talvez daqui a uns 300 anos, quem sabe. Mas olhar por uma questão de uma estratégia específica que pode ficar um pouco mais escassa, um pouco mais difícil de ampliar dentro de um fundo imobiliário, eu entendo que talvez isso possa acontecer. E caso isso aconteça, aí o fundo tem algumas opções. ou dá um passo para trás e espera abrir oportunidades, ou começa a olhar outros tipos de oportunidades. Então, vai depender muito também da estratégia do fundo. Pergunta número 3. Quantos fundos imobiliários tem na carteira para aposentadoria e qual quantidade você diria que é diversificável? Eu acho que aqui sempre busca um número, um número mágico. Ah, é 10, é 12, é 16, é 20. Na minha visão, como eu não conheço a sua carteira, qual seria o melhor conselho que eu poderia te dar? Olha para a sua carteira de investimentos, não só a parte de fundos imobiliários. Olhe tudo. E veja quanto cada ativo representa dos seus investimentos, do seu portfólio. Então, vamos supor que você tem 100% tudo em fundo imobiliário. Então, se você tem 100%, é legal que você dilua os ativos individuais para que eles representem pouco. Porque como você está olhando aqui aposentadoria, eu já vou colocar você dentro do período de aposentadoria. Você vai estar lá consumindo os rendimentos. Você não pode ter uma oscilação muito grande no seu rendimento. Você não pode ter muito risco que pode acabar fazendo com que você perca a renda. Então, você precisa de mais estabilidade, precisa mais de segurança, previsibilidade. Então, você precisa também diversificar a sua carteira para diluir esse tipo de risco. Então, se você tem 100% do seu portfólio, pô, então eu começaria a pensar lá mais para 20, de mais de 20 ativos. Porque se você tiver 20, por exemplo, só para ficar redonda a conta, você vai ter 5% do seu patrimônio em cada um dos ativos. O que já estaria ok, mas talvez ali para a aposentadoria, você pode até colocar um pouco mais para aumentar um pouco mais a sua segurança. Só que aí, esse cenário é se você tem 100% em fundos imobiliários. Então, se você tiver mais outros tipos de investimento, ações, talvez um ETF no exterior, talvez um pouco mais de renda fixa aqui, você vai ter que ver quanto que o fundo imobiliário representa. Ah, fundo imobiliário representa 30% da minha carteira. Beleza, então use esses 30% como base. Se você tiver 10 ativos, por exemplo, você vai ter ali 3% em cada um desses ativos, o que já melhorou a sua diversificação, está vendo? Você tem menos ativos em FIIs, mas a sua diversificação é maior. Por quê? Porque você tem outras coisas na carteira também. Então, a regra de ouro é você ter pouca concentração, ou quase nenhuma concentração, seria o melhor, em ativos específicos. Dilua bem os seus ativos, porque isso vai te dar uma segurança maior naquele momento que você vai depender mais da renda dos seus fundos imobiliários. Quarta pergunta, extremamente interessante e também extremamente importante. Se eu invisto 50% em papel e 50% em tijolo, em um ano, sem fazer aportes, ainda eu seguro a inflação pela valorização, é comum os investidores de fundos imobiliários tentarem sempre separar as coisas de resultados, separar um pouco da performance, separar características de um fundo imobiliário, quando elas deveriam ser olhadas todas em conjunto. Então, aqui eu tenho várias observações para fazer, mas vou tentar dar uma condensada. Primeiro ponto, aqui fala sobre segurar a inflação apenas pela valorização. em teoria, e eu falo em teoria porque existem imóveis bons, existem imóveis ruins, existem teses que dão certo, outras que dão errado. Então, existem muitas variáveis dentro desse contexto. Mas vamos falar aqui, em teoria, no cenário perfeito, em teoria, na parte de tijolo, sim, ele deveria valorizar em linha, pelo menos, com a inflação, se não mais em casos muito positivos. Com papel, ele não valoriza. Ele pode ter algumas oscilações, mas ele não é um ativo de valorização. Então, na parte de papel, você não teria a sua segurança de inflação, a sua reposição de inflação. Isso porque você está olhando apenas para a valorização, que é o que eu comecei aqui a responder, no começo da resposta que eu mencionei. Você tem que olhar como um conjunto. Então, você não olha só valorização. Você olha valorização e renda. Você vai olhar o retorno total, todo o retorno que o ativo pode te dar. Porque o retorno de um fundo imobiliário, ele não é apenas a renda, ele não é apenas a valorização. Ele é as duas coisas. Então, se você juntar as duas coisas, então, sim, você deve ter, em teoria, novamente, pelos motivos que eu citei, pelo menos ali a reposição da inflação, tanto em papel, tanto em tijolo. Lembrando que, no caso do papel, como ele te entrega a inflação através dos rendimentos, você teria que reinvestir esses rendimentos. Então, se a gente considerar, então, este seguinte cenário, você tem 50% de papel, 50% de tijolo, você recebe a renda e reinveste, porque reinvestir, tecnicamente, não é um aporte. Aporte é você pegar o dinheiro do seu bolso, um dinheiro novo e investir. Pegar o rendimento e investir é um reinvestimento. Eu vou separar aqui. Então, dessa forma, você deve ter um desempenho, no mínimo, em linha com a inflação. Mas, se você olhar o desempenho do IFIX, que é exatamente isso que eu falei, valorização mais rendimento, você deve ter um retorno acima da inflação, com uma certa folga ainda, inclusive. E se você ainda faz uma seleção melhor de ativos, ou seja, você escolhe a D dos ativos que você quer colocar na sua carteira, você ainda consegue ter um desempenho ainda melhor do que a inflação, ainda melhor do que o IFIX. Por exemplo, a nossa carteira recomendada de fundos imobiliários, ela desempenha bem acima do IFIX. Inclusive, se você quiser ter acesso à nossa carteira recomendada de fundos imobiliários, onde você consegue descobrir quais são essas recomendações específicas que podem te entregar um valor maior, você consegue assinar a Suno Premium durante 15 dias por apenas R$1. E a assinatura Suno Premium inclui todo o conteúdo de fundos imobiliários, além do conteúdo de ações, macroeconomia, renda fixa e diversos outros. Mas, aqui no nosso contexto de fundo imobiliário, você já tem acesso a todos os relatórios, radares e também, obviamente, as recomendações específicas de fundos imobiliários. O link está aqui na descrição. E, para concluir a pergunta, também, esse cenário de você só reinvestir, você deveria ter um desempenho acima da inflação, mas, obviamente, se você aportar mais, você pode desempenhar ainda melhor. Olhando sempre no cenário ideal, o cenário perfeito, que é o de ganhar dinheiro. Lembrando que estamos falando de renda variável, as coisas podem variar tanto para cima quanto para baixo. Então, é sempre importante diversificar. E a quinta pergunta, também, é uma pergunta bastante interessante. Por que os FIIs crescem de tamanho, mas os rendimentos continuam os mesmos? Porque o tamanho do fundo não necessariamente implica na renda dele. Claro que existem influências entre esses dois componentes, mas não é porque o fundo é muito grande que ele tem que pagar mais, nem vice-versa. Por exemplo, só para dar um exemplo aqui um pouco mais extremo, pode existir um fundo imobiliário com um único imóvel e pode ter outro fundo imobiliário com 100 imóveis e eles pagarem a mesma coisa. Ou, de um imóvel, pagar até mais. Ou vice-versa. Por quê? Porque não é necessariamente verdade ter mais imóveis igual a ter mais renda. Ou renda por cota, melhor dizendo. Por quê? Porque toda vez que um fundo imobiliário cresce de tamanho, então ele vai fazer uma emissão, ele vai captar mais dinheiro em troca de emitir mais cotas. E vamos lembrar que, vamos supor que o fundo recebe 2 milhões de aluguel no total por mês. Ele vai pegar esses 2 milhões e dividir entre quantas cotas existem hoje. Então, se eu faço uma emissão, capto mais dinheiro, mas ao mesmo tempo emito mais cotas, então eu aumentei o número de cotas. Por isso que uma emissão, uma compra, um crescimento de fundo imobiliário, ele não necessariamente implica em aumento de rendimento, porque eu estou emitindo mais cotas também. Claro que, idealmente, olhando o cenário perfeito novamente, que não é sempre o caso, a gente pensa ou a gente espera que uma nova emissão, uma nova aquisição, traga mais resultado para o fundo. Mas isso não é necessariamente verdade, porque existem outros benefícios do fundo crescer, que é ter mais diversificação, é o mais óbvio. Então, você ter mais imóveis, você dilui o risco dos imóveis específicos, dos inquilinos específicos. Então, por isso que, se você olhar um fundo que tem um imóvel, um fundo que tem 100 imóveis e eles pagam a mesma coisa, o fundo que tem 100 imóveis é mais interessante. Por quê? Porque ele tem mais diversificação. Normalmente, para ele ser maior, ele tem também mais liquidez. E, por ele ser maior também, ele consegue acessar melhores oportunidades. Então, um fundo pequeno pode ter muita dificuldade de conseguir um cheque, conseguir captar dinheiro também para comprar um prédio muito grande, por exemplo, existem prédios aí, galpões, perto da casa de bilhão, por exemplo, e um fundo pequeno não consegue acessar, mas um fundo grande consegue. Então, a grandeza de um fundo imobiliário não é só para tentar aumentar o rendimento, mas também conseguir ter essa estrutura que permita que ele opere melhor e com mais eficiência. Então, e só para repetir, não quer dizer que não vai aumentar. Ele pode aumentar, sim, o rendimento, só não é necessariamente uma verdade. Então, sempre que tiver uma emissão de um fundo imobiliário para crescer, veja, olha o prospecto, lê direitinho o documento e você vai ver qual é o propósito dessa emissão e você vai entender também quais são os possíveis impactos dessa emissão. E lá vai estar escrito, olha, pode ter ali um aumento de rendimento, pode ser que não, pode ser que o aumento ali é de diversificação, pode ser que eles estão visando o ganho de capital lá na frente, que vai aumentar o rendimento lá na frente. Cada emissão é uma emissão, cada estratégia é uma estratégia, não tem como te dar uma resposta única para essa pergunta. Mas o que eu queria trazer aqui é que não é porque o fundo cresce de tamanho que ele cresce de rendimento também necessariamente. Existem outros componentes que beneficiam o fundo imobiliário ao crescer, repetindo, como tamanho, liquidez, acesso, eficiência, entre outros. Então, se você ficou com alguma dúvida, deixa aqui no comentário, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho e a gente se vê no próximo vídeo.